Música 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 instrumental, com o Gabriel no Badolim, o Ronisson no acordeon e o Fernando no violão. Olá, meninos, tudo bem? É um prazer ter vocês aqui hoje no DIC TV. E pra quem não conhece, a Malfoa Trio é um grupo instrumental que foi formado em 2011 pelos três no curso de música daqui da UFSM. Queria que vocês contassem um pouco como foi a formação e como vocês tiveram a ideia de formar um grupo só instrumental, sem vocais. Primeiramente, é um prazer estarmos aqui, é um prazer voltar nesse ambiente universitário onde é que tudo começou onde é que o sonho de nós três se deu o primeiro passo no prédio do cálculo da música nos corredores buscando os mesmos ideais de música, de som a gente se encontrou como colegas do curso de música e ali deu-se o primeiro contato pra questão de uma formação musical conversamos e vemos que os ideais batiam na questão de ter essa essa visão sobre a música instrumental porque a gente tem dois viés da música vocal com o cantor e a música instrumental seria através dos instrumentos não que a voz não seja um instrumento mas damos início no ano de 2011 com esse projeto onde estamos até hoje buscando nosso espaço no cenário instrumental buscando aprender cada vez mais com as nossas referências e estamos muito felizes por estar aqui nesse momento mostrando um pouco o nosso trabalho eu gostaria de saber como é que vocês fazem pra compor as músicas de vocês com instrumentos tão diferentes como por exemplo o bandolim o acordeon e vocês compõem em grupo essas canções como que funciona a composição então a composição é um processo nesse numa flor bem íntimo assim né até a gente cada um tem as suas particularidades as suas influências né e isso acontece particular assim né cada um tem compõe de uma forma tanto que os temas são variados né então a inspiração é de cada um né tanto que a gente resolveu nesse programa representar três músicas uma de cada integrante né pra demonstrar esse viés todo do trio toda essa abrangência de ritmos gêneros porque cada um tem uma vivência musical né o Fernando o Ronisson eu cada um tem um seu âmbito musical e da onde veio e aonde vai e traz isso pra sua composição e consequentemente vem pro trio essa influência né e cada cada composição é uma é uma sementinha na verdade porque chegando no ensaio na nossa convivência nós temos agora um cronograma de ensaios voltados pros arranjos das composições então é mais do que sentar e escrever a música ou tocar é a convivência então isso reflete na música então cada um que nem o Gabriel falou tem a sua influência o seu âmbito a sua maneira de sentir a música que a gente tenta que a gente tenta achar esse esse ponto que em comum e acaba transformando às vezes uma música chega de um jeito e num ensaio e depois de dois três ensaios ou até mesmo no primeiro ensaio da música já vai pra outro universo assim a gente procura isso também de certa forma e como vocês tiveram a ideia de trazer o bandolim que é um instrumento bem diferente e bem interessante assim pra o estilo de vocês que suora que vocês não tem muito um estilo na verdade era um duo a gente passaria dentro e o Gabriel que tava com muita vontade de tocar a gente quando ele vai tocar o bandolim tava ali atirado no carro sem conseguir tocar muito assim então vem vamos fazer um trio então na verdade Julia tem esse essa formação não é não é tão esdrúxula assim é bem comum na música do mundo mas na música brasileira tem bastante também então nós temos talvez não tenha muitas formações de trio com esse formato mas formação violão acordeão e bandolim por exemplo é muito típico no choro por exemplo então a gente de certa forma não é tão diferente assim quanto a gente é porque a gente não tem tanto contato talvez aqui mas é bem comum assim é bem comum às vezes o violão eu toco o violão de seis cordas mas é comum que tenha o violão de sete cordas também né por causa da distribuição tímbrica assim algumas faixas do nosso CD que a gente vai falar depois tem vai ter algumas faixas com o violão de sete então é uma formação comum assim a questão do bandolim é um instrumento muito antigo então é muito tradicional na música brasileira né muito usado né e como você falou agora há pouco vocês estão trabalhando num CD pra ser lançado em outubro né com o Arrebol e eu gostaria que vocês informassem como que está sendo esse processo de gravação a produção e a composição das canções bom primeiro a gente foi contemplado através do FAC que é um financiamento de apoio à cultura aqui do estado do Rio Grande do Sul que nos permitiu que nos permitiu então realizar a questão da gravação desse disco a gente está na fase de pré-produção que é na questão da concepção dos arranjos das músicas conversando com porque a gente já tem uma produção musical de um grande músico e produtor chamado Pedrinho Figueiredo ele vai ser o nosso diretor musical e é o que está nos auxiliando nessa questão de conceber os arranjos com relação às composições de como vai se dar esse formato do nosso disco e é um momento único eu diria para qualquer formação para qualquer músico ter essa semente nascendo que é a questão do disco espero que seja um trabalho que o pessoal goste porque vai ser feito de coração então a arte quando é feita de coração eu espero que chegue no máximo de pessoas possíveis e além não é uma chegada ah sim na verdade é um ponto de partida uma vez falando com um grande músico gaúcho chamado Maurício Marques um grande violonista ele falava tu pode tocar em todos os festivais tocar com todo mundo mas parece que tu não tem um CD tu não tem ainda a tua cara e na verdade hoje com toda a música digital esse formato que tem o CD ainda não se perdeu nós estávamos falando antes sobre sobre isso aqui nos bastidores que a música o CD físico mesmo ainda tem a sua força e a gente quer contribuir com isso com essa parte e em 2013 vocês fizeram um projeto que era Choro Milonga no Rio Grande do Sul queria que vocês falassem um pouco sobre ele sobre como vocês tiveram a ideia de fazer e como foi a repercussão para as pessoas cadê-la? esse projeto foi uma pesquisa inicialmente que a gente fez para conhecer um pouco desses dois gêneros e suas particularidades no estado no Rio Grande do Sul então a gente ficou sabendo de muitos compositores que escreviam tanto Choro quanto Milongas e que eram nativos daqui e eram gaúchos mesmo e a gente tentou trazer isso para o Guarde do Trio e também poder apresentar isso que foi apresentado no Teatro 13 de Maio então a gente pôde conhecer um pouco da obra do Otávio Dutra que é um grande compositor gaúcho o Claudio Cruz Avendano Júnior pessoas que são referência e que estão escondidas tem uma memória mais antiga então a nossa ideia era poder ter essa coisa da Milonga Gaúcha coisa do Choro brasileiro carioca e não no Rio Grande do Sul tem isso também então mostrar isso um pouco também teve algumas coisas nossas que a gente apresentou e a recepção foi Santa Mariense aquela coisa do público Santa Mariense que todo mundo conhece ainda em construção talvez que é natural mas foi um projeto que funcionou em tal período foi apresentado pelo Palco 13 da Cultura em 2013 e aí de repente a gente não sei pretende esse disco pode ser alguma coisa que tenha sido influenciado por esse projeto também então foram projetos que a gente ao longo desses anos foram construindo foi sendo apresentado que o disco também é um reflexo disso teve do Pampas Sertão também exato no anterior também pelo Palco 13 da Cultura então esses projetos são muito importantes no trio do Pampas do Pampas do Pampas do Pampas Tchau, tchau 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 Vocês três possuem projetos paralelos ao trio E eu gostaria de saber como que vocês fazem Para conciliar com as apresentações, shows do trio E quais são esses projetos que vocês três possuem? Já diria alguém que eu não me lembro quem Que a música é arte de conciliar horários, né? Ainda bem que é assim, né? Porque a gente tem bastante trabalho mesmo, paralelo ao trio Cada um tem muita atividade mesmo Ou seja, com a parte da educação musical, dando aula Ou tocando em outros grupos Eu particularmente, eu não sou de Santa Maria Mas moro metade da semana aqui Metade em Encantado, que é no Vale Itacoari E lá eu tenho um projeto com outros quatro amigos Chama-se Quinteto Cangerana Nós já lançamos o primeiro disco Também pelo FAC Em 2013 Em 2014 nós lançamos o que gravamos em 2013 E esse é um dos projetos que eu tenho Lá também, na minha cidade, eu tenho um projeto chamado Camerata, Jovem Violão e Pompiano Que eu desenvolvo com meus alunos De lá E esporadicamente participo de festivais Em estúdio, gravando Então é Agenda Não é tão lotada quanto se almeja Ainda mais já dá bastante trabalho Bom, eu não tenho tantos projetos Como o Fernando Mas além do trio Eu estou trabalhando um projeto solo De acordeon solo Fazendo uma pesquisa Um estudo referente a um outro sistema do acordeon Que não é tão usual aqui no Brasil Que é o acordeon de baixo solto Que é utilizado mais para música clássica E trabalho Além das aulas Como o Fernando Como o Gabriel Na questão dos CTGs Que são os centros de tradições gaúchas Onde a gente acompanha os grupos de danças Folclóricas No estado e fora do estado também Pois é A gente tem Além de ser músico E estar produzindo uma faixa A gente também tem a parte didática Regressos aqui da academia Isso também é uma parte bem presente No nosso trabalho Então O tempo também é bastante dedicado A parte de ensino Também a cultivar essas ideias E transmiti-las E além do Mafoá Tem um projeto meu Que eu toco Algum A ideia de jazz E toco guitarra Em outro projeto E também participou do coletivo Entre autores Que é um grupo aqui de Santa Maria Que a gente se reúne para compor E também está nessa ideia De expandir E de perpetuar a arte Santa Maria Da música autoral também Então São alguns desses projetos Que a gente Além de desenvolver Uma forma E como vocês fazem A divulgação do trabalho Nas redes sociais E YouTube Bom O YouTube É uma ferramenta Que está aí Para auxiliar Todo mundo Hoje em dia É uma forma Gratuita De disseminar Cultura A arte Ou os outros Vieses A gente utiliza Então o YouTube Como uma dessas ferramentas A gente tem o canal Uma faultria instrumental E também Outro meio Muito conhecido Para todos nós O Facebook A gente tem Nossa página lá O pessoal Que quiser Entrar Curtir Acompanhar Lá será postado Esse programa Será postado Também a questão Dos próximos encontros Para o CD A pré-produção Será toda Colocada lá Então o pessoal Que quer nos seguir Quer acompanhar Nosso trabalho Esses são os meios Além também Do site do Fernando É que tem alguma coisa Veiculada Mas tem o nosso site Que está em construção Também E no CD Vai ter um Um aplicativo Também Vai ter uma faixa Voltada para isso Com informações Da pré-produção A gente está bolando O conteúdo ainda mesmo É que foi um dos Pré-requisitos Também do edital Do FAC Juntos pela Cultura Que voltasse para essa área Da tecnologia E da Comunicação também E o Fernando Possui projetos Eu gostaria que você Comentasse do próximo Projeto que você tem Ah sim Alguns paralelos Do trio Tem um projeto bacana De música latino-americana Chamado Sul do Mundo Que desenvolve Uma cantora amiga minha Da Argentina Que agora está morando aqui Que é a Paula Rodrigues Que é de música sul-americana Do Rio Grande do Sul Uruguai e Argentina Já faz sete anos Que a gente vem Mantendo esse projeto Então aqui a gente Quer agradecer a presença De vocês aqui na Duke Obrigado a vocês Obrigado E lembrando que O programa da Duke TV Ele tem o apoio Da TV Campus Do Estúdio 21 Do curso de música E tecnologia Do FSM E também da Duke Box 800 AM Agora com vocês Mafo Atril Até o próximo programa Do FSM 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 O que é isso?